Artistas, políticos, digitais influencers, celebridades em geral, compartilharam recentemente nas redes sociais deles mensagens pedindo a aprovação da lei Lucas Santos. O nome, se esse projeto for aprovado, vai ser em homenagem ao filho da cantora de forró Valkyria Santos, da banda Magníficos. O adolescente de 16 anos foi encontrado morto em casa após sofrer comentários homofóbicos em uma rede social. A saúde mental e as redes sociais é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. No Bate-Papo, eu, Amanda Dantas, vou conversar com Igor Lins, que é psicólogo, doutor em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo à Opinião Pernambuco, Igor. A minha pergunta é a seguinte. Durante a Idade Média, as pessoas eram queimadas nas fogueiras quando tinham um comportamento que não era considerado normal para a sociedade. Hoje, as redes sociais seriam a santa inquisição do mundo moderno? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. De certa forma, sim, na realidade. A gente tem uma terminologia que está sendo muito debatida atualmente, que é a chamada indústria do cancelamento. E a gente pode pensar nesse termo de uma forma muito ampla na realidade, porque por mais que as pessoas, sim, cometam atos incorretos, e não falando agora do Lucas, mas de outras situações na internet que envolvem política e crimes, a gente tem que pensar o quanto as pessoas que comunicam aquilo que elas querem falar em uma publicação, em uma postagem de alguém, é algo atrelado àquele fato? Ou elas trazem também as suas nuances e seus demônios internos e jogam ali? E que é muito mais fácil, inclusive, voltar e apontar o dedo para uma outra pessoa, ao invés de também olhar para si, no olhar humano, ou entender a dor do próximo. No caso do Lucas em si, o que houve é um dos mecanismos mais presentes na realidade, de que as pessoas não têm filtro e acreditam que, por internet, isso é um mecanismo em que o anonimato, ou então que perfis fakes possam ser criados, ou mesmo pessoas que têm seu próprio perfil e falam que bem entendem, elas não vão sofrer nenhum tipo de punição, que nada vai ocorrer, como, por exemplo, houve a lei, e a lei Carolina Dicma também, vinculado a exibir suas imagens sensuais, que na época virou público, na verdade. Então, sim, infelizmente, o filtro se perdeu há muito tempo nesse mundo virtual, as pessoas creem que não há punições e de que hoje é muito simples você simplesmente jogar, aliás, muito simples você simplesmente jogar uma bomba em cima de uma outra pessoa na internet e acreditar que isso não vai gerar nenhum tipo de dano. Isso acontece na área da política, isso acontece em relação a quem se manifesta em relação à orientação sexual. O que diga essa passagem, o Lucas não fez nada demais, ele fez apenas uma brincadeira e não importa se a brincadeira que ele fez envolve o posicionamento dele ou a orientação dele, se ele é homoafetivo, se ele é hétero, não importa. O que importa é, as pessoas falam o que elas bem entendem, geram um dano numa pessoa que já apresentava uma vulnerabilidade mental, como a própria Valkyria falou, ele poderia, sim, já estar com traços depressivos, questões de autoestima, aquela bomba cai em cima de alguém, a gente não sabe quais consequências vão ocorrer após isso e uma vida é ceifada. E a pergunta que fica no ar é, quem vai pagar o preço disso tudo? Uma mãe que perdeu o filho que nunca vai mais reparar essa dor e se lidar com essa cicatriz e as pessoas que falaram e ofenderam. E, para finalizar meu comentário, isso não é apenas uma questão com o Lucas. Para quem utiliza TikTok, Instagram e outras redes, a gente verifica que quase em qualquer publicação, quase em qualquer publicação, há comentários de pessoas que vão contrárias àquilo, para criar um verdadeiro alvoroço. E, para mim, fica muito claro que parte disso são as pessoas que não conseguem resolver suas próprias questões, encontram o meio digital como uma das formas mais fáceis e simples de jogar as suas dificuldades emocionais, gerando dano para todo lado. Igor, uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que isso com jovens, mostrou que 41% dos jovens se diziam sentir tristes, depressivos ou ansiosos em contato com a rede social. Então, a gente vê aí que não é apenas por causa de comentários de haters, mas o uso em si das redes sociais, como a pesquisa mostrou, traz um sentimento ruim para muitos jovens e para muitas pessoas. Então, por que isso? De onde vem esse sentimento ruim? As redes sociais, elas trazem aquilo que é do nosso âmago, envolvem as nossas nuances em relação à comparação com outras pessoas, o que é um dos pontos que os periódicos internacionais sobre o assunto tanto falam, de que a gente acaba olhando uma pessoa que tem um corpo mais bonito, que tem mais recursos financeiros, que consegue viver seus sonhos e muitos oferecem, inclusive, a ideia de que por um simples marketing digital ou uma ideia vinculada ao dropshipping, ou seja lá o que for, criptomoedas, você consegue enriquecer da mesma maneira. Muitos não conseguem isso e acabam se entristecendo, acabam gerando mais ansiedade. Outros se comparam com colegas do colégio porque tem um cabelo mais liso, porque a outra pessoa é mais desejada. busca ter likes. E as métricas hoje, que tão bem a série Black Mirror pontuava, falando sobre esse mundo que tanto exige ser visto o tempo inteiro, está gerando diversos tipos de consequências que há muito tempo se fala já no campo da psicologia e da psiquiatria. Assim, o aumento de sintomas depressivos vinculados a uma piora, um rebaixamento da autoestima, a gente tem uma tendência a ficar clicando de forma indefinida. o dia inteiro, se possível, em redes sociais, em vídeos e coisas que não geram pra gente grandes tipos de crescimento ou desenvolvimento pessoal. É o clique pelo clique, pela ativação da recompensa do cérebro, pela liberação de dopamina e a gente não percebe, mas a gente gera um condicionamento de um comportamento que quando a gente vai interromper, não conseguimos, a gente tá preso. Isso acontece com quase todo mundo. Prejuízos no sono também, a gente não tem ainda uma noção, uma psicoeducação do que deve ser feito no celular antes do mundo. O que acontece no cérebro da pessoa? A gente viu aí o documentário Dilema das Redes, que você falou agora que por mais que a gente queira parar, a gente não consegue, é um vício tão viciante quanto uma droga. Então, o que provoca no cérebro da gente as redes sociais, esse uso? Excelente, perfeito. Quando a gente realiza uma pequena tarefa, então do inglês, mini task, numa rede social, por exemplo, curtir, passar pra um outro vídeo, comentar algo ou ganhar um like, seja lá o que for, o teu cérebro entende que uma pequena tarefa foi concluída. Então, ele entende que um ciclo fechado é o suficiente pra você liberar dopamina, que é um dos neurotransmissores dentre as suas várias funções. Uma delas é associar algo vinculado ao prazer, de você sentir bem com aquilo, gerar um alívio, uma sensação de bem-estar. A palavra é essa mesmo. E nisso as pessoas acabam pensando, puxa, se eu clico em algo e aquilo ali me gera uma boa sensação e a gente muitas vezes nem percebe, né? A gente faz isso em jogos eletrônicos como Candy Crush ou então em outros aplicativos de internet. A gente começa a fazer isso com mais frequência. Só que o nosso cérebro é muito esperto. Assim como as pessoas consomem álcool e início na sua vida com o consumo de álcool, elas notam que pouco já é suficiente pra ficar embriagada, com o tempo é necessário beber mais pra sentir o mesmo estado de torpor relaxamento. O cérebro também, pra rede social, gera o mesmo tipo de habituação. E tem um nome pra isso. É chamado tolerância. Então a gente passa mais tempo clicando mais vezes pra obter aquele prazer que lá atrás, com pouco, a gente conseguia. Então há uma tendência de passar horas a fio e estudos mostram, isso é bem interessante, estudos mostram que a gente tem uma tendência a passar pelo menos 10 horas e meia por dia no celular. Seja pra falar com alguém, assistir alguma coisa, pra pagar uma conta, pra ficar simplesmente zapeando algo. Então é um tempo muito longo e o cérebro explica muitas coisas. Então depois que a gente percebe que o comportamento foi instalado, parar é muito mais difícil porque você precisa fazer uma redução progressiva e o cérebro já aprendeu aquele hábito, reaprender outros hábitos atrelados a prazer de médio e longo prazo, como estudar, ser bem-sucedido numa profissão, fazer um treino de academia que demora um tempo pra ver resultado. É tão segundo plano que a gente fica na zona de conforto e se adapta muito mais ao clique que é imediato e tão acessível no dia a dia. Igor, a gente vê que ansiedade, depressão, fobia, essas coisas são comprovadamente, são danos provocados pelas redes sociais. Mas na questão física mesmo, do nosso organismo, que tipo de problemas pra saúde a gente, o uso dessas redes sociais e o uso constante pode provocar? Vários, assim, são tantos que parece que eu tô criando uma visão apocalíptica. Gente, antes de mais nada, a tecnologia é um elemento neutro, o bom ou o mau uso somos nós quem fazemos, tá? Então ela tem sim seus benefícios, mas os malefícios são vários. A gente tem um termo chamado tecno-estresse ou neuro-estresse, mas o tecno-estresse é um termo mais correto. Por quê? A gente tem tanta informação e a gente precisa realizar tantas checagens que pode gerar um nível de compulsão por ficar constantemente ali. Tem até uma sigla pra isso, do inglês FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, medo de estar perdendo alguma coisa que esteja acontecendo no mundo virtual. Só esse nome já retrata que há ansiedade, que gera ansiedade, preocupações do que vai acontecer no mundo virtual. Dores de cabeça constantes, alteração no sono por causa de um hormônio chamado melatonina. Então a luminosidade do nosso rosto passa informação pro corpo. É dia, tu não precisa dormir. Isso a gente faz muito antes de dormir, de ficar com o sol lá na cara. Então você altera a tua qualidade do sono fazendo isso. Fora a refeição que a gente faz de forma incorreta. Então a gente busca quase que comer junto a um YouTube, junto a uma televisão. A gente não tem a apreciação da comida e faz uma má digestão com isso. Fora N outras coisas, né? Como a gente vê casos mais graves como o do Lucas, que pode culminar em suicídio ou acender outros tipos de sintomas, crimes virtuais. Então a gente tem muitas demandas pra lidar. O corpo lida também, falando do corpo em si, com tensões musculares, sudorese, olho seco. Então o pessoal da oftalmologia estuda bastante isso. Tensões musculares que os ortopedistas e fisioterapeutas estudam. Assim como os neurologistas, como eu falei, a parte do neuroestresse. Então tem várias áreas que estão vinculadas aos danos que a tecnologia pode causar quando a gente faz o mau uso. Sem contar direção junto com o celular, que gera acidente de trânsito, multas. A gente precisa ainda se educar mais em relação a esses hábitos. E uma coisa interessante, a gente fala, mas a gente precisa realmente internalizar isso. Não adianta só a gente ouvir, tá bom, gente? Você tá me ouvindo agora? Não adianta só você ouvir. É praticar isso e transformar teus hábitos, tá bom? Igor, uma pergunta. A gente, de um lado, esses males que provocam a nossa saúde física, mental. E do outro lado, é uma ferramenta hoje que é imprescindível para instituições, para pessoas que ganham dinheiro com as redes sociais. Como é que a gente faz essa dosagem? É possível dosar isso, usar de uma forma mais útil? Com toda certeza. Eu sou psicólogo e estou atendendo meus pacientes muito antes da pandemia, de forma online. Então, ela pode ser utilizada para trabalho, para pesquisa, pode ser utilizada para você conversar com pessoas que você não consegue ver com frequência, para jogar e ter seu momento de lazer, ter informações, assistir um programa como esse que a gente tá vendo aqui agora. Então, você pode fazer isso. A gente sabe que tem coisas legais lá. O que a gente também sabe em paralelo é, assim como eu falei anteriormente, é muito mais prazeroso, porque o prazer imediato tem um preço e um sabor especial. É mais fácil vincular coisas que são muito rápidas. Então, os cliques espontâneos, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, faz aquele ciclo vicioso. Se a gente educar a nossa mente para que a gente dê um tempo moderado por dia de uso de telas, e a gente possa utilizar as telas também, que é o principal, para fins de desenvolvimento pessoal, de trabalho e outros tipos de atividades, a gente vai entender que sim, o equilíbrio é possível. Ainda que você consiga esse equilíbrio importante, tenha seu momento longe de telas. Não é porque você trabalha muito em telas que você pode dizer, ah, mas eu não faço nada de entretenimento, é trabalho. Tenha seu momento, faça alongamento, dê um tempo para os olhos, feche os olhos por um tempo também, medite, alimentação correta. São coisas básicas que a gente acaba esquecendo no dia a dia e quando o desequilíbrio bate a porta, o brasileiro, que infelizmente é um povo, que costuma não prevenir, mas sim intervir quando o problema já acontece, a conta quando chega é muito cara. Ok, Igor, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje é as redes sociais e a saúde mental. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco de hoje, um programa que vai ao ar na TV Universitária, na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire. E o tema do programa de hoje é as redes sociais e a saúde mental. Eu, Amanda Dantas, estou conversando com o Igor Lins, que é psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Igor, como a gente viu aí o caso do Lucas, que chegou ao caso extremo, tirou a própria vida por causa de um comentário, né? Por causa... Mas como os pais, eles podem, os pais, como nós podemos se prevenir desse problema tão sério? Interessante a tua pergunta, Amanda, porque eu tenho um programa chamado Programa Desconecta, que é vinculado à orientação para os pais. Olha que interessante, eu trabalho semanalmente com eles, em reunião no Zoom, inclusive, para poder utilizar estratégias, vou passar algumas para vocês agora aqui, tá bom? Que é exatamente para evitar que danos maiores aconteçam. Então, o que a gente conversa, né? Eu, psicólogo, converso com os pais sobre, um, psicoeducação, trazer a temática de telas para a mesa em casa. E não é a mesa de refeição, é a mesa da conversação mesmo, daquilo que envolve o dia a dia. Então, os pais têm o costume de falar sobre assuntos de sexualidade, quando conversam, sobre finanças, sobre passear, sobre estudos, mas deixam muito de lado o assunto uso de telas. E tem uma questão importante também, muitas vezes os pais não fazem uso saudável da tecnologia, e quando eles pedem para os filhos seguirem o exemplo, que eu não sei que exemplo é esse que eles não fazem o certo, não acontece isso. Então, a ideia é, número um, gerar uma conversação com um bom ritmo e um bom nível de frequência em casa com os filhos. Sugerir para os filhos uma redução progressiva de telas, ou seja, você não vai arrancar, isso é importantíssimo. Você nunca deve arrancar tela, ou seja, celular, jogos eletrônicos, computador, de forma abrupta dos filhos, mas sim reduzir de forma progressiva. Igor, mas por que? Esse comentário é muito Nutella, isso é muito mimimi, eu queria uma coisa mais raiz, porque na minha época eu aprendi que a gente arranca de vez. Não faz isso, porque a retirada abrupta pode acender no teu filho ou filha um processo de fissura. O corpo, ele estava habituado a um estímulo, você arranca de vez, o corpo entra em desregulação emocional. Então, tudo que a gente ganha e perde é interessante fazer aos poucos. Vocês devem ter ouvido o termo desmame de medicamento, a ideia é mais ou menos essa. Outro ponto que é essencial, monitoramento, os pais estarem próximos dos filhos. Para os menores, de 10 anos até zero, tem que estar o tempo inteiro, diga-se passagem, de zero a dois anos, nada de tela. Igor, nada de tela. Não são cinco minutinhos, é zero. E não é o Igor falando, sociedade de pediatria norte-americana, de zero a dois anos, não ter nenhum tipo de estímulo vinculado a telas. De dois até dez anos, uma hora por dia. Meu Deus, digo, meu filho está muito longe disso. É por isso que eu chamo a atenção para a temática. Monitorar, estar junto, evitar que coisas aconteçam, que mesmo quando os pais estão presentes, há o risco de acontecer. A Valkyria, imagino que era uma mãe que tinha, assim, a sua presença com o filho, e ainda assim houve esse fato. Então, quantas outras questões podem acontecer com pais que são, sim, ausentes, que não falam com o filho sobre tecnologia, e a gente tem um mar de coisas que podem acontecer no meu ritual, e quando acontecem, o dano já foi. Igor, por trás desse... Você falou aí da importância dos pais limitarem o tempo, fazer esse desmame que é progressivo. Mas também, por trás de tudo isso, não estaria a presença dos pais maiores, porque as redes sociais, elas não estariam tentando ocupar o espaço. De onde vem essa necessidade de usar as redes sociais, essa busca por likes? Não estaria um vazio interior provocando isso? Excelente. Muito boas perguntas do programa, estou adorando. Você que está em casa, faça esse exercício, vou falar agora para ti, tá bom? Ela usou a palavra necessidade. Então, uma palavrinha tão importante como essa gera uma frase que eu normalmente utilizo com meus pacientes e pode responder muito bem a função do uso de telas em casa. Qual é a tua necessidade, ou quais, talvez no plural, quais as tuas necessidades não atendidas, ou seja, não contempladas, não alcançadas, que as telas, a tecnologia, preenchem? Isso é um exercício fundamental. Por que um filho, por exemplo, passa tanto tempo em telas? Será que isso esconde um processo depressivo? Um processo fóbico, social, ou seja, timidez? Será que esconde TDAH, deve ter atenção e hiperatividade, e aquela agitação toda encontra nos jogos um hiperfoco e o garoto relaxa por ali? Então, é importante entender o que ou quais as funções a tecnologia ocupa em casa. Então, como foi feita a pergunta, será que se os filhos passam o dia todo ali, ou os pais passam o dia todo, será que isso esconde insatisfações no casamento, será que isso esconde dificuldades na relação com os filhos, distanciamento provocado por brigas, rupturas, ciúmes? É muito importante entender que a tecnologia, ela é um símbolo. Ela também envolve um tipo de camuflagem para outros problemas que estão abaixo dela. Então, quando você se faz essa pergunta, qual a necessidade minha não atendida e a do meu filho não atendida, que a tecnologia preenche? Você vai encontrar, provavelmente, pistas, hipóteses de onde atuar para corrigir esse problema em paralelo à área comportamental, que é reduzir a tela progressivamente, monitorar tudo o que eu falei anteriormente. Você une os dois pontos para aí, realmente, você conseguir transformar a vida em casa com os filhos. E essa descoberta seria por meio de psicoterapia? Por meio de qual caminho? Existem vários caminhos para isso. A psicoterapia é um deles, é um trabalho aprofundado, normalmente semanal, com sessões previamente agendadas e aí vai. Existem programas de orientação para os pais também, existem canais no YouTube, no Instagram. E aí sim eu falo sobre a tecnologia sendo utilizada para um bom motivo, para um motivo nobre, que informam aos pais o que pode ser feito, como monitorar, como diminuir o tempo de uso. Inclusive, o meu canal no Instagram é gratuito. E de outros profissionais também que você pode acessar no YouTube, no Facebook, para ter informações e aplicar em casa. Gente, tem muita informação boa na internet, tem muita coisa legal. Então, basta a gente dizer, hoje eu vou mudar a minha forma de pensar sobre o assunto e vou partir para a mudança de forma assertiva. Isso gere engrandecimento na relação familiar, na minha vida, para os meus filhos. Basta você fazer esse movimento. Você vai encontrar, sim, uma solução gratuita, uma solução paga, um valor mais alto, mais baixo, mais alto. Mas há a solução desse primeiro passo que você consegue chegar no seu destino. E feito o diagnóstico e constatado, o uso de medicação indicada por psiquiatras, é apropriado para esse tipo? De quando você percebe que as redes sociais estão, o uso excessivo está lhe fazendo algum mal? Apesar de não existir um medicamento ou medicamentos, classes medicamentosas específicas para uma dependência virtual, mas sim para as questões comórbidas atreladas a isso, como a depressão, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo e outras tantas questões, você pode medicar essas comorbidades. Então, alteração de humor, desatenção, dificuldades comportamentais impulsivas. E sim, há psiquiatras que estudam a área, que utilizam estratégias semelhantes ao uso de substâncias. Nicotina, álcool intervém na área tecnológica. Por quê? Porque existem semelhanças neurocientíficas de um campo para o outro. A dependência, saliência, tolerância. Tem palavras, modificação de humor, que são dos dois grupos. Então, sim, o psiquiatra pode dar cobertura em vários casos, é até muito comum. Então, você pode até se perguntar em relação a isso. Será que meu filho, se ele passa muito tempo em tela, ele, entre aspas, só tem um problema com tela ou tem outras coisas escondidas, como dificuldade de aprendizagem, brigas em casa, alteração de humor, dificuldade de falar com pessoas desconhecidas? Se pergunte isso. O psiquiatra é o profissional médico capacitado para medicar, para prescrever o medicamento, e o psicoterapeuta lhe dá todo o acompanhamento para transformação de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Igor, e qual é o clique? O que é que o estalo de estou precisando de ajuda? Quais são os perfis, caminhos que possam mostrar esse caminho? Joia. Se você, por exemplo, tem ou sente isso numa autoavaliação, que se preocupa de forma excessiva em estar online, de que o mundo online é mais divertido do que a vida real, de que você sente que há modificação de humor quando o uso é interrompido, quando você nota que deixa de lado antigos hobbies teus, entretenimento para ficar em telas, que você mente sobre o tempo de uso, que você precisa passar cada vez mais e mais tempo utilizando telas, que você nota que a tua vida acadêmica está indo por água abaixo, que o teu namoro está ruim, tua namorada reclama constantemente, tua esposa fala tanto sobre isso, ou teu esposo. Se você nota que isso está acontecendo, já faz tempo que esse clique já deveria ter sido dado em ti. Não deixa, eu vou reforçar esse ponto porque eu tenho experiência clínica para falar isso, não deixa o problema agravar para você intervir, porque isso vai custar mais no teu bolso, mais tempo para ti também, é possível, óbvio, tratar, mas se você pode hoje já entender que os primeiros sinais estão aparecendo, que você pode prevenir, é melhor você buscar esse caminho, porque o alerta, ele precisa ser seguido por quem fala sobre o assunto, a gente estuda isso para trazer para você qualidade de vida, trazer para você uma transformação e que você tenha uma vida mais saudável. Esse é o ponto principal, basta você querer fazer isso. Igor, a gente viu o caso do Lucas, mas recentemente eu vi uma entrevista na BBC Brasil de que jovens estavam fazendo um movimento contrário, deixando as redes sociais, deletando os perfis em redes sociais. Isso cada vez mais jovens na Europa, nos Estados Unidos, esse seria o caminho para preservar a saúde mental? Eu penso que existem vários caminhos. A tecnologia como a gente conhece hoje, certamente ela não vai dar passos para trás, é muito improvável isso. A gente vê o advento das criptomoedas, que existe já há um tempo e agora entrou em uma ascensão, cada vez mais debatido. A gente vê também informações acontecendo em lives constantemente, o ensino é AD, jogos eletrônicos que é a indústria mais rica de entretenimento de todas, então é muito improvável pensarmos em dar ré em relação a isso. O que a gente busca, sim, é equilíbrio. Tem até um livro que tem no título 10 motivos ou 10 razões pelas quais você deve deletar suas redes sociais agora. Mas, ok, óbvio, existem pessoas que vão pensar e vão sugerir para ti medidas mais radicais. A maioria das pessoas que fazem isso sentem mais paz, inclusive. Elas ficam mais tranquilas porque não tem que checar informações, não tem que curtir algo, nem nada. Só que depois de um tempo elas reclamam. Eu me sinto desconectado porque os outros fazem isso. As pessoas informam através de grupos do WhatsApp, informam através de publicação no Instagram e você fica meio que fora desse grupo, desse tipo de funcionamento social. Então, que tal a gente buscar o meio termo? Que aí você se desconeca com o trabalho, exatamente, você consegue a partir disso falar Puxa, eu vi uma vida saudável em que nem pesa nem para um lado, nem para o outro, mas sim o caminho do meio, que é o mais saudável. E, rapidamente, para encerrar, e como encontrar esse caminho do meio? O caminho do meio envolve reflexão, envolve ouvir o que eu falei hoje para ti, envolve prática, envolve também você praticar a tua resiliência, entender que toda mudança tem um custo emocional. Tem um desconforto, mas o preço disso não é maior do que o ganho que você vai ter no final da transformação. Então, o caminho do meio é a junção de um lado com o do outro, é o que a gente chama de a mente sábia, não tanto racional nem emocional, mas para cá. Então, você consegue, através de prática, através de experimentações, através do propósito da mudança, alcançar esse objetivo. É questão de tempo. Ok, Igor, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Saúde mental e redes sociais foi o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. Eu sou a Amanda Dantas e espero você no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus